Volta! Chegou o sarrista sem noção! Muito folgado! Folgado de verdade! Vamos em casa, mulher! Vai, meu caralho! Hã? Você não conhece? É que eu fico aqui brincando com quem passa. E se eu posso falar com a mãe que estivesse passando aqui? Se minha mãe eu pedi a benção pra ela. Você é muito folgado! Ô, o que é isso aí? Tá? Não pode brincar com a mãe? Não, você não gosta de você? Tá bom! Então vai! Vai! O diabo, capeta! Vai embora! Sai porrada, meu! Sai porrada! Volta! 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 Hã? Volta pra Perta Branca de Neve, rapaz! Goleiro de Pibuli! Vai pra lá, goleiro de Pibuli! Opa! Olha o chutinho dele! O pezinho dele! Deixa eu banho o pezinho dele! Vai embora! Vai, ô! Meio quilo! Volta! 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 Volta pra floresta, bonde! Vai pra lá que é seu lugar lá! Não tô chamando você! Nem conheço você pra saber, rapaz! É que eu gosto de brincar com todos que passam na rua! Hã? E se eu não pedir? Você quer apanhar? Você quer apanhar? Não, não quero apanhar! Você quer apanhar? Não quero apanhar! Tá bom, então! Pai desculpa, mano! Desculpa! Desculpa, Bambi! Não falo mais aí! Desculpa! Ô! 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 Calma! Ô! Calma aí! Calma aí, meu! Ô! O que, o que, o que, o que, rapaz! O que, o que, o que, rapaz! Vai embora, rapaz! Vai pra cá! Vai lavar louça, rapaz! Vai lavar louça! Vai lavar louça! Volta! Volta pro mar, coruja! Aê! O que que é? O que que é? O que que é o que? Coruja mesmo! Tem cara de coruja! O que que é isso aí? Ô! Ô! Para aí, mãe! Ô! O que que tá gostando? Ô! É coruja! Por que você não gostou? Ô! Ai, ai! Para! Ai, dói! Puxa! Volta! Volta pra marginha, Tê! Volta pra lá! Repete o que você falou aí, então! Não vou repressando, não gostou? Não gostou, não fala mais, então! Vai pro cima e pé, de fundo! Vai embora! Ô! 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 Calma aí, meu! Calma aí, meu! Calma aí! Calma aí, rapaz! Ô! Ô! Não chuta não, rapaz! Ô! Ai, ai! Para aí, porra! Tô brincando! Pode brincar! Opa! O que, o que, o que? O que, o que, o que, rapaz! Opa! 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 O que, o que, o que? Ai, chupar o parafuso, trouxa! Vai! Volta pro necrotério, defunto! Você tem uma cara de defunto, você! Eu tô vendo que você vir de lá, rapaz! Tá trabalhando? Bem feito, tem você ser burro, trabalhar! Eu não trabalho! Eu não sou rata, rapaz! Com atrasado, eu preciso trabalhar! Tá bom, então vai! 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 Vai pra oficina, Ferruge! Vai embora! Vai! Parei! Vai, cordo! Volta! Volta pra cama, seus boiolas! Vamos lá! Calma aí, barbudo! Calma aí, barbudo! Calma aí! Ai, ai, para, porra! Não, não, não! Calma aí! Eu vou falar mais! Pode ir embora! Desculpa aí! Não é boiola! São dois troços! Volta pro zoológico, elefantinho! Volta lá! Opa! Parece um elefantinho mesmo! Parece um elefante! Eu tô fazendo! Tirando o sarro das pessoas aqui! Tirando o sarro que erra! Para, rapaz! Você não gosta de brincadeira? Não gosta de brincadeira! Então, porra! Eu não gosto de brincadeira! Pronto! Tá bom! Tá legal! Tá legal! Vai embora, corno! Vai embora, corno! Vai embora, corno! Volta! Volta! Volta pro galinheiro! Hã? É! Falei, volta pro galinheiro! Sua perua! Ô, 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 ô! Calma aí! Ô! Calma aí! Calma aí! Calma aí, pô! Desculpa! Tá bom, então! Então vai! Vai, então! Vai! Vai pro cemitério de funta! Vai embora, vai! Volta! Volta pra casa, boiolinha! Andando com a mamãe! Ai, meu Deus! Eu não gosto do que você fala, viu, pai? Por quê? Por quê? Porque você é um imbecil! Opa! Não faz isso! A senhora é muito nervosinha, hein? Sou mesmo! Vai, vai! Vai pro museu, velho! Vai embora, vai! Ai, ai! Ai, ai! Vixe Maria! Ô, calma aí, só! Ó, deixa eu ir ela brigar! Deixa eu ir ela! Que que é? Que que é? Sai aqui na mão de mim! Que que é? Eu tenho medo, não! Para com isso! Para com isso! Ixi, mano! Então só não me bate, não! Só não me bate, não, hein? Cuidado com o que você se fala, viu? Olha! Vai! Vai embora mesmo! Vai pro cemitério, zoio! Vai embora! Vai! Ai, ai!